Seu Miguel, você tá deixando mais fininho pra que isso aí? Vai entrar o peixe aqui. Aí vai ser o buraco do peixe entrar? É, o peixe entrar. E por que precisa deixar fininho assim? Porque se bater, ele vai embora. Ah, tá. Então ele bate... É macio, né? Vai embora. Ah, ele é macio, ele entra e depois não consegue... Ah, entendi. Ah, que legal. Só faz uma pontinha nela então. Faz uma pontinha. Faz uma pontinha pra ficar espetado e aí o peixe não querer voltar mesmo. Faz não voltar.